Muitas pessoas não sabem disso, mas Ergoproxia teve um curto mangá de 10 capítulos que não foi traduzido para inglês ou nenhuma outra língua, lançado apenas no Japão e na França devido à popularidade inesperada do anime e sua dublagem francesa. Devido a isso, scans e traduções da obra são difíceis de encontrar por ser um mangá desconhecido de uma série que já é bem underground. Por sorte, eu consegui encontrar uma cópia antiga de um scan em um site, mas sabendo como esses sites são derrubados facilmente, achei uma boa ideia cobrir um mangá inteiro para a posteridade. Esse é de longe o pedaço de mídia mais raro que já consumi e pretendo dá-lo uma cobertura completa com devido respeito, apenas abrindo interjeções para esclarecer alguns comentários e ajudar na interpretação. Então, se o vídeo ficar um pouco extenso, esse é o motivo. Dito isso, sobre o que é Ergoproxia, Samson Richards e Undertaker, o que fez os criadores aprovarem um mangá logo após o anime terminar. Começamos nos arredores de Rondô. O evento em específico se passa entre o episódio 3, onde Vincent é expulso da cidade e cai na comuda com Pino, porém antes dele acordar no episódio 4. Enquanto Rudy cuida do Vincent enfermo, Pino parece estar entediado e pede para o senhor de idade ler um livro que ela encontrou na estante, Samson Richards e Undertaker. Uma jornada que começa em uma terra muito mais fria e árdua do que a deles, e com um Alto Reeve assim como a Pino. Duas Alto Reeves tentam socorrer um humano em apuros, porém parece ser tarde demais para ele. Sinais vitais perdidos, os sonhos cardiopulmonares descontinuados, a morte do homem foi confirmada. Com expressão macabra no rosto, uma das Alto Reeves coloca seu capuz e decide retirar o corpo do campo. Nisso, um pouco atrás, um sobrevivente do ocorrido escava seu punho para fora da terra com gritos de Ainda não, estou morto! Chamando a atenção da robô encapuzada. Ela se apresenta como Dorothy de Garland, uma enfermeira andarilha procurando por sobreviventes pelo local. Suas roupas são de uma enfermeira, porém seu capuz e batom preto e uma única íris nos dois olhos são uma aparência difícil de chamar de aconchegante. O jovem confuso decide ir em direção a seu veículo para escapar da situação estranha, porém seja lá o que causou os destroços de antes parece ter também destruído a nave dele. Desesperado, ele pergunta sobre sua parábola, pois sem ela não será possível ver as estrelas. Esse é a Leon. Ele trabalha como astrônomo observando as estrelas. Ao explicar seu trabalho para Dorothy, ela se lembra do seu criador falando que quando os seres humanos morrem, eles tornam-se estrelas. O que dá a possibilidade de, independente das circunstâncias, fazê-los se encontrarem por além dos céus. Motivada pela ideia, Dorothy se decide juntar ao Leon em sua busca às estrelas contra a vontade dele, claro. Enquanto procuram por peças para consertar a nave, notamos que o mundo é bem mais populoso fora dos domos nessa época. A coisa mais perto de um proxy a ser mencionada é quando o dono de um bar fala sobre um rumor de um monstro imortal, nascido do ódio da terra cujas lágrimas são capazes de realizarem o desejo mais profundo de quem a bebe. Quando perguntado sobre seu desejo, Dorothy responde que o que ela mais deseja é conhecer o professor que a criou. Pode haver mais humanos do lado de fora de Rondô, mas a segurança continua restrita, com robôs vigias atacando o Leon enquanto ele tenta ajeitar a nave. Porém Dorothy o protege jogando sua arma na cabeça do robô. Uma picareta, cujo cabo também é uma pá, servindo tanto como uma forma de autodefesa como uma forma de enterrar seus pacientes falhos. O robô não é destruído logo de cara, mas voa na direção da comunidade e explode em cima do idoso do bar. Ao confirmar sua morte, Leon testemunha a enfermeira Andarilha enterrando o corpo e sente-se incomodado ao pensar na sua própria mortalidade. Dizendo que se fosse pra ele morrer, ele iria preferir morrer sozinho pra não incomodar ninguém. O que Dorothy refuta com humanos só podem virar estrelas quando são enterrados, e que ela não se incomodaria em acompanhá-la até o fim. Leon parece sorrir com o que ela diz, porém tenta despistar a outro Reeve ao dizer que vai checar a nave. Mas na verdade ele só tenta fugir do lugar a pé, o que não dá certo devido ao clima frio que o rapidamente deixa incapacitado. Ele pede desculpas por mentir, porém não consegue aceitar o fato de que pode viajar com outra pessoa, se um dia eles terão que se separar por bem ou por mal. Porém antes de perder a consciência, Dorothy consegue encontrar Leon e resgatá-lo com seu próprio veículo que o professor dela deu. O Sanson Totoshin. Uma nave muito maior e melhor do que a bugiganga que Leon tinha antes. Agora finalmente unidos e com um meio de transporte eficiente, a jornada de Dorothy e Leon para verem as estrelas juntos parece ter propriamente começado. O capítulo combinando com a história termina com a narração voltando para Hoodie, pedindo para contar o resto do outro conto Outro Dia para Pino. Mostrando que ao contrário de Arthur Reeves, homens da idade dele precisam dormir. Em termos de primeiro capítulo de mangá, até que a introdução foi boa. A família era suficiente para alguém que está retornando à série anualmente, como eu. Sim, eu tenho o ritual de assistir a Goprox uma vez por ano, lide com isso. Porém não mostra todas as cartas de uma vez, assim como sua contraparte animada preferindo te manter no mistério caso você ainda queira ver mais. Logo de cara um conflito entre Leon ter dificuldade em confiar nos outros, e Dorothy por ser um autorível infectado pelo Cogito, explorando um pouco mais do plot point que pode ter passado um pouco despercebido no original. O capítulo 2 começa com o que parece ser um proxy encontrando o robô no meio de uma pilha de sucata enquanto o Sanson o sobrevoa. Depois de uma leve discussão sobre o estado acabar da nave e o discute de Leon em limpar o lugar, os dois vão vasculhar por recurso para ver as estrelas, com Leon ainda pensando em roubar a nave enquanto Dorothy pegava distância, até seu raciocínio ser interrompido pelo mesmo robô enterrado. Apesar do autorível estar sozinho e parecer infectado, ele entra em pânico ao ver os dois e começa a perguntar em desespero sobre onde fica o campo de batalha, presumidamente onde ele foi deixado em pedaços. Leon encontra a parte que precisava no autorível, mas Dorothy protesta pela sua natureza de enfermeira andarilha e prefere consertá-la por inteiro. E é aí que Leon tenta enganá-la mais uma vez indo embora, prometendo ir comprar o que precisava para ajudá-la. Agora sozinhos, o robô apelidado de Bone revela que teve sua bateria infectada quando um monstro espalhou o vírus Cogito no campo de batalha, dando-lhe o coração que sempre desejou, porém uma máquina com um coração não tem propósito se é incapaz de realizar seu sonho. Em resumo, se ele não pode chegar no campo de batalha, ele prefere se juntar aos seus camaradas na morte. Acho que esse proxy que aparece no começo era para ser o proxy o anjo, que ele é apresentado como quem contamina Dorothy com o Cogito e a capa se assemelha ao vilão principal da história, porém nas poucas vezes que ele apareceu nunca se foi mostrado uma cicatriz, então não sei se houve um erro de informação na hora de fazer o personagem no mangá ou uma tentativa confusa de um redesign. Dorothy entra em conflito com essa lógica, pois apesar de ter o vírus Cogito, ela não tem um proxy que possa atribuir o sentimento hostil de camaradagem igual Bonnie, se perguntando que propósito ela tem agora, se nem consegue lembrar de um propósito antes de ser infectada. Chegando no mercado, Linho descobre que não tem lugar nenhum que venda as peças daquele autoreview, já que ele é um modelo muito raro criado para batalhas terceirizadas, e mesmo se os robôs não forem destruídos, eles entram em defeito com o Cogito servindo como uma data de validade para eles. Com seu propósito como máquina sendo concluído, morrer virou o objetivo final dos autoreviews, pois compreender emoções humanas é doloroso demais para eles suportarem. Com a conclusão que Boone chegou a entrar em seu estado terminal, porém o que Dorothy não acha que acontecerá com ela. Apenas por curiosidade, Leon volta ao local para encontrar Dorothy, após ter enterrado Boone e sua lápide junto com todos os outros autoreviews destruídos. Removendo a peça que precisava e a entregando para Leon, os dois admitem que precisam um do outro por objetivos que vão além de ver as estrelas. No caso da Dorothy, de impedir que vire um robô sem propósito além de sua programação, e Leon ajudá-la a ter um compasso moral. É nesse capítulo que o mangá realmente começa a virar Ergoproxy. Não só abrangendo as temáticas da história de o que é um propósito para se viver, como expondindo-as em uma direção não antes levada pelo anime. O capítulo 3 abre com Leon saindo de um bar para pagar a conta, quando a barman avisa que a moeda desse lugar são hipocampos de autoreviews infectados. E com Dorothy vagando por aí na vila, é possível que ela esteja em perigo e dito e feito. Ela encontra a caçadura local de autoreviews, Hart Woodstock, oferecendo um prêmio por sua cabeça, forçando Dorothy a se esconder no que aparentava ser uma construção abandonada. Lá dentro haviam dois outros autoreviews infectados, que apesar de terem um primeiro encontro agressivo, se acalmam quando vê que Dorothy não é uma caçadora ou nenhum humano. A autoreview feminina diz que está sendo caçada apenas porque é um robô com coração, e que humanos fazem todos os tipos de desculpas possíveis para matar aquilo que consideram diferente. Dorothy pensa em sair para ver se Hart já parou de persegui-la, não sabendo que ela está lá fora camperando o local, mas acompanha dos autoreviews faz com que ela passe tempo suficiente ali para Leon chegar e tentar amenizar a situação entre Hart e os robôs. Reconhecendo a estrutura do local ao olhar no teto, Leon é o primeiro a notar que o lugar onde estão escondidos na verdade era um planetário, com as constelações exibidas fascinando-os, porém também dando a oportunidade de Hart entrar ali e atirar em um dos robôs. Com isso, a robô feminina é forçada a se defender com a arma, que gatilha Hart de suas memórias de quando um autoreview similar matou sua irmã quando teve o vírus Coquitur. A potência de sua arma foi tão forte que o teto foi destruído e desabou bem em cima do grupo. Dorothy e Leon conseguiram se safar, mas a robô foi esmagada pelos destroços e Hart perdeu a consciência embaixo das pedras. Tendo compaixão da única sobrevivente da batalha, Dorothy convence Leon a cuidar das feridas da caçadora no Sanson, e apesar dos protestos iniciais da Hart quando acorda, ela lentamente se acomoda em ser a nova tripulante na viagem enquanto não recebe alta da enfermeira andarilha. Enquanto numa breve pausa para manutenção, Leon se distrai perseguindo um autoreview que agia como um pinguim, preocupando Dorothy e Hart. Mas já que Hart acentua sua perna machucada, ela é obrigada a ficar sozinha no Sanson enquanto Dorothy vai atrás dos pinguins no iglu. O capítulo é mais alívio cômico, com muito tempo sendo servido com Leon no iglu, recebendo cachaça dos pinguins, Hart tentando escapar das geleiras enquanto é atacada pelos bichinhos, e Dorothy tentando fracassadamente ser mais fofa do que os pinguins para tirar o Leon de lá. No fim, há uma breve interrupção na leitura para mostrar que Pino não esperou até o dia seguinte para ler o resto do livro, estando tão imersa na história que até começou a copiar alguns dos maneirismos de Dorothy. Algo que ela levaria para o anime. Ela não leu tudo, entretanto, pois quando Rudy se levanta no dia seguinte, Pino diz que só leu até a metade, com o que Rudy responde com Esse livro é muito especial para mim. O Sanson tototinha era um navio incrível. E a transição seguinte mostrando o elenco do livro, se perguntando se ainda irão conseguir ver as estrelas, fazendo o leitor questionar-se sobre quem foi o autor do livro. Capítulo 5 mostra Leon pegando altitude no morro perto da nave, procurando um bom lugar para assistir as estrelas, enquanto Dorothy e Hart descansam no bar, protegendo uma menina de ser assediada por uma dupla de clientes, até a responsável pela criança aparecer e convidá-los a sua moradia como agradecimento. Teresa, a mãe da menina, na verdade explica que ela é uma dona de um orfanato de Alto Reelz, e vendo que Hart tinha uma arma e teve compaixão de seus filhos, queria saber se a caçadora poderia dar um jeito nos capangas que sequestraram os adotados, já que seus hipocampos continuam sendo um item de alto valor. Hart se recusa a matar outros seres humanos, ainda mais para defender os Alto Reelz, que na visão dela são bombas relógios contra seres humanos devido à tragédia que passou no passado, testemunhando sua irmã sendo morta por um Alto Reelz infectado, que estava abrindo uma granada escondida quando ela estava se aproximando. Hart usou dessa experiência como uma justificativa para destruí-los e odiá-los, evidente no chaveirinho que ela ainda carrega hoje em dia, mas há uma mancha antiga de sangue no coelhinho que ela nunca limpou, para que ela nunca se esquecesse da Nana. Mas com o dilema que teve no orfanato, ela percebe que a situação é bem menos preta e branca do que humanos bons robôs ruim. A situação se agrava quando o mesmo grupo descobre sobre o Tototin e mantém Leão e Dorothy em refém, enquanto Hart está lutando contra alguns dos outros membros da gangue. Hart se encontra no impasse com a líder da gangue, porém um breve fecho de raio de sol segue a inimiga para que não vissem a antena de Leão sendo derrubada em cima do topo da montanha na qual ela estava. Quando ela se dá conta, Hart já está em distância de queima-roupa e solta provavelmente a melhor frase da série toda. Você não mataria uma humana? Mataria? Você é menos que uma humana. Sentindo que finalmente superou seu trauma, Hart pede para Dorothy fazer uma cova para seu chave. E por mais indiretamente que seja, admite que está devendo um aos viajantes, pois se não fosse a antena que Leão fez na montanha, não teria saído viva dali. Com isso, Hart promete ajudá-los de agora em diante, afinal, eles são os três amigos que almejam ver as estrelas. Esse foi outro ótimo capítulo. Ele mostra que o mangá tem uma vantagem comparado ao anime, que é a relação entre os personagens principais. Algumas vezes no anime de Ergoprox você sente que faltou um pouco de backstory em real ou em pino, já que a maioria das coisas fica implícito, e eles só mostram que é extremamente necessário ao episódio ou ao domo que visitam. Mas eu sempre achei que estava faltando algo, como o que fizeram com a Hart ali, uma interação maior com os personagens, sabe? Eu tenho certeza que se esse mangá tivesse sido um arco de dois episódios, ou até um OVA, seria o meu arco favorito da história inteira. Também ajudaria a tirar a monotonia do primeiro terço do anime, que alguns acham maçante na primeira assistida. Também daria um incentivo a fazer episódios mais voltados aos personagens do que só na história, com alguns outros episódios focados em alguém aqui e ali. Quer dizer, até o episódio final para o episódio 19, a relação entre o Vincent e o Real ficou tão amistosa que parece que eles treparam off-screen. Eu nunca entendi o que foi isso. Foi o melhor capítulo até agora, só vai ficar mais conciso daqui em diante. O segundo volume começa enrolando um pouco para chegar na história, já que o primeiro eles mostram como o Vincent caiu de Rondô e foi resgatado para a Hood, seguida por uma reintrodução para quem não comprou o primeiro volume, mas o que vem a seguir é uma história com foco na Dorothy. E se me permite dizer, a melhor delas. Há uma semana, Dorothy encontrou o senhor de idade doente caído no chão, e não podia ter ficado mais contente de ver quem era. Seu criador, Professor Garlet. Parecia um milagre. Dorothy lembrava dele ter morrido, mas na defesa dela, Dorothy não lembra de muitas coisas, desde o vírus Cogito, incluindo seu propósito até o rosto do seu criador. Parece bom demais para ser verdade, e para Leon devia ser mesmo. Agora que Dorothy reencontrou seu amado professor, ela perdeu o interesse em procurar as estrelas, já que a maior estrela da vida dela está de volta. Ou pelo menos é o que ela pensa. Ela sem querer escuta uma conversa de Leon com Hart, onde eles descobrem que o homem, se passando de Professor Garlet, é o charlatão profissional. Procurado pela cidade inteira por estelionato e odiado até por seus próprios parentes, como fingir é a única coisa que ele sabe fazer em sua terceira idade, ele decide fingir ser alguém que pode ser amado. Hart acha melhor contar a verdade para Dorothy, já que a autoridade tem dificuldade em perceber mentiras e são facilmente enganadas, mas Leon decide esperar Dorothy descobrir isso sozinha, já que ela não é mais um autorível comum e está chegando cada vez mais perto da humanidade. Com a doença do impostor piorando e sua morte cada vez mais próxima com o passar dos dias, Dorothy decide apoiar o pobre homem por pura empatia. Mesmo sabendo que ele não é o Professor Garland, ela promete ficar até o final do seu lado, pois ele mesmo disse que não precisava ter medo da morte, pois ele se tornaria um estrela. E é aí que ele decide puxar a cortina e admitir que não era o Professor de verdade. Dorothy, já sabendo disso, revela que não se importa com quem ele seja e se ele está sozinho pelos crimes que fez na vida. Pois agora ela gosta dele mais do que qualquer um no mundo. Em seu enterro, Dorothy revela aos dois que já sabia da verdade, mas que mentiu em nome do bem-estar de seu paciente. Os humanos ficam surpresos com a ideia de que Dorothy conseguiu enganar o próprio impostor. Dorothy então percebe a ironia de ter um vírus que remove suas memórias, mas justo por ter esquecido tudo que ela foi capaz de embarcar nessa grande jornada. Não há muito o que comentar no capítulo 7. Em resumo, é sobre Leon encarando o trauma de seu passado e ter um anúncio errôneo para sua tropa em escavação, enquanto um esquadrão que luta contra outro ríos rápido da Dorothy achando que ela é uma inimiga. O capítulo não é ruim, muito pelo contrário, explora o motivo do Leon ser desconfiado da Dorothy e de outros personagens no começo da história, assim como também explica o motivo dele estar soterrado em um monte de sucata no primeiro capítulo, quando conhecemos ele. Mas com o final da história se aproximando, o restante do capítulo não se destaca tanto além de ser só mais uma aventura. Estranhamente, eu não me sinto incomodado com o tamanho da história. Nós temos tempo suficiente para conhecer quem todos são, explorar os seus arcos individuais e concluir a história no geral enquanto estabelece sua conexão com o anime. Eu também ficaria meio com raiva do mangá ser enorme quando o anime é bem pequeno, já que eu considero o tempo que passamos com o real Vincent e Pido bem menor do que o merecido. Aproximando-se do fim do livro, o trio encontra-se perdido na neblina com um canto esquisito, sendo ecoado pela Terra. Uma cópia exata do Centro de repente aparece na frente deles. E o piloto daquela réplica é o primeiro e único proxy que encontram, Siren, que no momento que descobre que Dorothy é um alto rive, pega ela nos braços e some do Sanson deles. Ao chegar numa pilha de sucata, Ciren diz que Dorothy foi levada ao fim de sua jornada, algo que a enfermeira protesta por não ter visto as estrelas ainda, mas Ciren facilmente responde tirando a neblina do céu e mostrando as estrelas com a visão ampla e limpa do espaço. Assim, a jornada de Dorothy, tecnicamente, terminou. Mas Dorothy não acha a mesma coisa ver as estrelas se seus outros amigos não verem as estrelas com ela. E quando a outra rive se vira de costas, Siren vê a marca de fabricação na nuca de Dorothy. É a logo de Rondô. Dorothy é de Rondô. O encontro que ela teve com Proxy One não foi acidental. Ele plantou o vírus Cogito nela, para que ela eventualmente trouxesse um veículo para usar livremente ao se locomover de Rondô para Mosk para ele e eventualmente para Vincent. A história contada nada mais é do que um relato dos acontecimentos alguns meses antes do pulso de despertar e de Vincent chegar em Rondô, evidenciado pelo Ciren já saber quem é o Proxy One, com todos eles nem sequer sabendo do que vem a seguir. Siren tenta avisar que seres humanos são mortais e que não vale a pena se apaixonar por eles, já que eles vão perecer e te deixar sozinhos, falando que mesmo se ela continuar nesse caminho, ela e os outros têm grandes chances de morrer prematuramente. Mas ao ver que isso não afeta Dorothy nem um pouco em seguir seus sonhos, Siren desiste e recomenda algumas coordenadas para mostrar uma chuva de meteoros que vai acontecer próxima de Rondô em alguns dias, onde sua jornada irá ter seu fim. Dorothy agradece e promete voltar, mas Siren apenas chora em resposta, sabendo que isso não irá acontecer. No caminho até lá, a Heart nota que Dorothy está agindo de uma forma um pouco esquisita. Ela está tropeçando e se desesperando mais do que o normal, ela se esquece das coisas e está tendo uma pressa enorme para chegar em Rondô o mais rápido possível. Com certeza encontrar dois Proxy's e ser dita seu lugar de morte acelerou seu processo degenerativo por fortalecer o vírus Cogito. Isso meio que causou um sentimento de Alzheimer na robô, apesar de robôs não conseguirem ter Alzheimer, que faz ela se esquecer lentamente das coisas e, inclusive, de suas memórias mais uma vez. Dorothy implora para a Heart que ela não se esqueça de quem Dorothy foi enquanto ainda está Sam, mas isso é algo que ela não pode prometer. Humanos esquecem das coisas e o que ela está passando é apenas um processo de ser humano. Ela também sugere que Dorothy escreva um diário para se lembrar das coisas antes que tenha algum problema, mas no momento que ela tenta fazer isso, ela cai desligada no chão do Samson. Leon a acha e a interpreta como morta em uma cena que honestamente me enganou também, mas, né, ela está bem. Só tinha perdido a carga e se desligou até voltar a funcionar. Eu estou em conflito se foi uma boa ideia deixar a Dorothy viva ou não, porque, por um lado, ela não tem todo motivo para morrer e foi uma cena emocional ver Leon se lamentar por ter que enterrar Dorothy quando ela prometeu enterrá-lo quando morrer. Chega até a tirar o impacto da cena e fazer você perguntar qual foi o propósito do capítulo fingir que ela ia morrer quando não ia acontecer nada de verdade. Mas é a história dela, e não seria a mesma coisa terminar a história com apenas Leon e a Heart voltando para Rondô, por outro lado? Hum, eu não sei, eu não tenho certeza. Mas antes que possam terminar sua comemoração, um míssel decola no horizonte próximo. O mesmo míssel que iria destruir Morsk e iniciar o nascimento de Vincent de Loh. Quanto mais perto eles chegam da Terra Prometida, mais intrusivo os pensamentos de Dorothy Fiegel. Ela começa a ouvir vozes do One, que ela chama de Ceifador, e nota que estava sendo guiada para sua morte junto com Leon e Heart. Ao saber disso, ela tenta seguir em frente sozinha assim como Leon e Heart fizeram antes, e aprendendo com seus erros, eles vão atrás dela salvá-los dos drones de segurança de Rondô antes que eles matem Alto Rive. Entendendo a mensagem de que seus companheiros a amam e que não vale a pena se matar só para seguir o sonho de alguém como o do Professor Garland, do Proxy One, ou até o dela mesma de ver as estrelas, Dorothy decide despistar o desespero criando uma comuna. Se ela não pode entrar em Rondô, ela vai criar um lar perto para ela e para todos os outros que não podem entrar lá. Pois quanto mais amigos, melhor. E amigos é tudo que a Dorothy quer manter nesse mundo. E com isso, o livro termina. O livro, não o mangá, porque aí vemos o Vincent acordando e seguindo um pouco da história do anime, com seu estado mental amnésico e ainda se sentindo mal por ser expulso de Rondô injustamente. Porém, dessa vez, Pino diz que vai dar um coelho de presente a Vince para ele se animar, já que o coelho é um animal de sorte. E dito e feito, ela consegue mostrar na distância o grande Senzon Totoshim, uma cena original que não aconteceu no anime, a nave responsável não apenas pela viagem de Dorothy, mas de Vincent e Pino também aparecem, terminando finalmente o mangá. Então, o que essa história quis dizer, no fim das contas, além de ser uma grande backstory para um veículo? Bom, se você não notou até agora, a história inteira foi uma grande referência ao Mágico de Oz. Dorothy de Garland representa Dorothy Gale, que no filme é interpretada pela atriz de Judy Garland, vai procurar o Mágico de Oz com a ajuda do leão covarde, Leon, e de um robô que precisa de um coração para expressar direito suas emoções, um coração, heart. O espantalho simbolicamente é representado como alguém que parece um ser humano, porém lhe falta um cérebro, que no caso de Vincent representa a sua ignorância sobre si mesmo e sobre o plano de Proxy 1. Pessoalmente eu adorei essa história como deu para conhecer tanto de algo tão mínimo na história como o Senzon e a comuna do lado de fora de Hondo, que no anime não receberam quase nenhuma exploração. Foi isso que eu quis dizer no meu vídeo do anime de Ergoproxy quando falei que havia potencial para muito mais conteúdo, e apesar da única continuação da franquia ser com isso aqui, eu tenho certeza que meu ponto está aprovado com a qualidade desse mangá. Eu gostei muito dele e espero que você tenha gostado também. Obrigado por assistir e até a próxima.